Salve, salve, Nação Santista, blog do Tubarão para mais uma resenha pós-jogo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Santos foi até Goiânia e perdeu 1x0 para o Goiás e agora a gente acaba caindo aí para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, era um jogo que a gente se vencesse, finalizaria a rodada aí na liderança, mas acabamos amargando um péssimo resultado em um jogo que era perfeitamente possível de vencer. Hoje dá para colocar a derrota aí na conta do professor, professor Bustos, que eu até brinquei na última resenha aqui depois daquele jogo memorável contra o Coritiba, chama ele de Jürgen Bustos, em alusão ao treinador do Liverpool. Hoje ele fez uma salada danada, desde a escalação até as substituições. Ele inventou ali o angulo juntamente com o Marcos Leonardo no ataque e inventou também o zagueirão Velasquez. O Bauermann tinha sido um dos principais jogadores do Santos no jogo contra o Coritiba e ele preferiu deixar o Bauermann na reserva e colocar o Velasquez. Os Velasquez, sinceramente, é um zagueiro que eu não gosto, não é de hoje que eu falo. Acho ele fraco demais, entendeu? Ele é ruim no combate, ruim até na bola aérea. Ele deixa a desejar que poderia ser uma vantagem de escalar esse jogador e hoje ele fez um pênalti de juvenil, nem em campeonato de várzea os caras fazem um pênalti tão infantil como o que ele fez hoje, jogador do Goiás de costas para o gol, levando a bola para fora da área e ele toca o jogador do Goiás ali e acabou sendo o lance que definiu a partida. Em relação ao Angulo, ele acabou ocupando ali uma faixa de campo que geralmente é ocupada pelo Marcos Leonardo e pelo Léo Batistão. Ele acabou atrapalhando os dois. O Santos se abdicou de um jogador que de repente poderia compor um pouco mais o meio de campo para escalar o Angulo, que ficou ali meio que atrapalhando tanto o Marcos Leonardo quanto o Léo Batistão. No mais, os jogadores do Santos também não estavam numa noite inspirada. O Madson muito mal, né? O Rodrigo Fernandes achei que ainda jogou bem, assim como jogou lá na Vila Belmiro no último jogo. E o Arranjúlio ali muito discreto, assim como o Batistão. Enfim, o Santos não conseguiu fazer um bom jogo hoje e eu colocaria muito na conta do Bustos, né? Depois ele tentou mexer ali no segundo tempo. Primeiramente, ele demorou para mexer. Ele poderia já ter mexido no intervalo. Não fez. E esperou ali 15, 20 minutos para começar a mexer. Colocou um monte de gente, né? Dos jogadores que ele acabou deixando o Angulo. E tirando o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, por mais que não estivesse bem no jogo, é o principal atacante do Santos na atualidade. E é um jogador que a qualquer momento pode colocar uma bola ali para dentro. E ele fez uma série de mexidas. Achei que dos únicos que entraram ali, que conseguiu agregar alguma coisa, foi o Sandri. Que tentou alguns passes mais verticais. E foi o autor daquele lançamento que acabou saindo o gol. Anulado o impedimento do Madson ali por milésimo, por milímetros, né? Acho que o Madson devia estar com só o cabelo na frente. E o gol acabou sendo anulado. Era um jogo ali, como eu falei no início do vídeo aqui, que era perfeitamente ganhável. O Santos poderia levar esses três pontos aí. Porque o Goiás é um time que com certeza vai ficar brigando ali para não cair. Treinado pelo Jair Ventura, né? O glorioso Jair Ventura. Como eles fizeram um a zero ali logo no começo. Armaram uma retranca ali. Se defendia praticamente com uns 11 jogadores. E jogava por uma bola lá do Apodi, que tem muita velocidade, né? Falei até brincando que o Apodi é um desperdício para o atletismo brasileiro. Porque se ele estivesse disputando as Olimpíadas aí, as últimas anteriores, ele podia ter rivalizado com o Saim Bolt. É um jogador de muita velocidade e que sempre dá trabalho, né? Para o Santos. Quando ele jogou pelo Santos, ele não teve um grande destaque. Mas quando ele joga contra, sempre dá problema, né? E foi o que aconteceu hoje. Conseguiu cavar um pênalti ali e depois puxou vários contra-ataques. Minha filha mostrando a camisa 10 aí, que hoje é do Goulart, né? Mais uma vez o Goulart entrando aí e não fazendo muita diferença. Mas coloco muito do resultado hoje ruim, né? Na conta do Bulsos aí, que para mim foi perdido tanto na escalação quanto nas mexidas. Agora o Santos tem uma sequência aí de quatro jogos em casa, né? Dois pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileiro a gente enfrenta aí o Ceará, que jogo que vai ser lá na Arena Barueri. E também o Palmeiras, que vai ser na Vila Belmiro. Depois sai para jogar contra o Atlético Paranaense. Essa é a sequência de três jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Acho que temos que pensar jogo a jogo, mas dá para tentar permanecer ali nas primeiras colocações e quem sabe brigar por coisa maior aí no Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana a gente também só depende das nossas forças para vencer esses dois jogos em casa e garantir classificação em um campeonato que o Santos tem até mais chances aí de sair com o título. Beleza? Esse foi o comentário aí do jogo de hoje, né? Santos era o Goiás 1 lá em Goiânia. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, dá uma moral para o tubo aí. Se inscreve, mande seu comentário, ative as notificações, ative o sininho aí para que a gente chegue até um número maior de torcedores do Alvinegro mais famoso do mundo. Beleza? O blog do Tuba fica por aqui. Um grande abraço a todos e vai para cima deles, Santos! E aí